Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço esse bolo pamonha, um bolo super fácil, rápido de fazer. Vou bater tudo no liquidificador e é um bolo que fica muito saboroso também. Então vem ver como eu fiz essa receita. Então aqui no liquidificador, gente, eu vou usar 4 ovos, todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vou usar também, gente, 50 ml de óleo. Pode ser óleo ou pode ser manteiga. Se for manteiga é duas colheres, tá? Vou usar também 100 gramas de açúcar. Esse açúcar que eu tô usando, ele é o demerara. E eu vou usar também duas latinhas de milho, tá? Escorridas. Se você for usar o milho mesmo, você pode usar de 4 a 5 espigas de milho. Vou usar também, gente, um vidrinho de leite de coco. Você pode usar também o queijo ralado, tá, gente? Vai ficar muito gostosa nessa receita. Coloquei tudo aqui, agora eu vou levar pra bater por aproximadamente uns 3 minutos ou até misturar tudo. Depois de tudo bem misturado, gente, agora eu vou colocar a farinha de trigo. Aqui eu tenho, ó, 4 colheres de farinha de trigo sem fermento, tá? Eu vou colocar aqui tudo junto e vou levar pra bater até misturar. E eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram, que é Claudia Underline Receitas. E se você estiver gostando dessa receita, curta, compartilhe e comente, tá bom? E agora aqui, gente, ó, é bater só pra misturar. Já vou colocar o fermento, tô usando aqui, ó, uma colherzinha de fermento. É fermento em pó, tá? Fermento que a gente põe no bolo. E agora, gente, eu vou colocar aqui no liquidificador e vou bater só pra misturar. E aqui eu já bati todos os ingredientes, tá? Agora eu vou colocar aqui nessa forma. Essa forma, gente, eu untei com margarina e farinha de trigo. E a medida dela é de 20 por 30. E lembrando que eu já liguei o forno, tá bom? Pelo menos uns 10 minutos, 180 graus. E agora, gente, é só levar pro forno. E vou deixar no forno uns 40 minutos. E depois de 40 minutos, o nosso bolo Pamunha está pronto, gente. E ele fica assim. É um bolo que não cresce muito, porque ele é um bolo cremoso. Agora eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou. E a nossa receita de bolo Pamunha, gente, ficou assim, ó. Um bolo bem cremoso. Lembra bastante Pamunha. E é um bolo delicioso aí pra você fazer um lanchinho da tarde, café da manhã. Fica maravilhoso. É um bolo que, como eu falei pra vocês, não cresce muito, porque ele é cremoso. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, sejam bem-vindos. Se inscrevam. Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.